Fala pessoal, beleza? Galera, vou fazer um vídeo aqui dos primórdios, primórdios não, primórdios seria na Vila Nova, tô aqui no Bueno, onde acho que eu mais gravei vídeo nos últimos anos, na idade do Bueno, tô aqui em Goiânia, não é um vídeo antigo, é um vídeo recente, eu tô gravando ele de imediato aqui, porque aconteceu uma situação que é importante falar e como o título deve trazer, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o direito de reparar, tá? Eu acabei não mencionando mais sobre isso, porque final de ano, pô, décimo terceiro, férias de uma punhada de gente, funcionário, reforma em unidade, mudança de estado, porque eu devo voltar para Goiânia, para Goiás, tá? Pra ficar aqui e voltar e ficar nesse trânsito de novo pra São Paulo, enfim, mas tá assunto pra outro vídeo. Pessoal, eu só vim aqui pra dar um parecer sobre como ficou a questão do direito de reparar. Antes de mais nada, a gente tem um canal só pra isso, tá? Não só um canal, mas a gente tem um Instagram só pra isso, um canal no YouTube só pra isso, uma página no Facebook só pra isso, enfim, a gente tentou movimentar uma mídia só pra isso. E por quê? Não é pra aparecer mais, não é nada disso, é simplesmente pra separar, porque eu sou uma assistência técnica, tá? O canal GTEC é uma assistência técnica. Eu vou defender essa causa? Eu vou defender essa causa, lógico, e não é pelo fato de ser uma assistência técnica, é pelo fato de ser um consumidor e isso beneficiar todos e, de fato, a lei ser cumprida, porque hoje não é, tá? Então, eu vou defender isso, só porque eu não posso misturar isso com a GTEC em si, porque eu sou só um instrumento da GTEC, né? A GTEC é uma empresa, a gente tem várias empresas, várias pessoas, então eu sou um instrumento da GTEC só. Então, a gente tem um canal específico para isso, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as mídias, Instagram, Facebook, tem a petição, certo? Dentro do site, entra no site, tem tudo lá, mas dentro do site tem os vídeos também, para quem quiser se informar. Tem a petição que a gente, o abaixo do ensinato tem, a gente está movendo para tentar agilizar esse processo e mostrar a força, né? O quão, quantas pessoas estão interessadas nisso, certo? Então, eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro sobre o direito de reparar. Não é uma questão de assistência técnica, não é uma questão de qualquer assistência de Getúlio ou qualquer outra coisa. É uma questão do consumidor, tá? Um exemplo que eu dou aqui, ó. Eu estou com um notebook que, apesar do seu dono de assistência técnica, um dono de assistência técnica, eu não consigo esse teclado se estragar, certo? Se eu derramar água aqui, por exemplo, eu não consigo trocar ele. Por quê? Porque o fabricante não me fornece esse teclado, certo? E aí, imagina em situações onde você é um consumidor, um engenheiro, um pedreiro, um carpinteiro, um pintor, que tem menos acesso ainda. Então, a gente não consegue isso. Por quê? Porque o fabricante não fornece isso. O direito de reparar é um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Já está em processo bem avançado, direito de passagem, para todos os consumidores terem direito de peça de reposição. Não é uma coisa inventada aqui, tá? Então, quem começou esse movimento, até onde eu sei, talvez seja enganado, lá nos Estados Unidos, foi o Luiz Rosman, né? Que é um excelente profissional na área, especificamente, de Apple, que ele trabalha mais. Um excelente profissional. Então, ele começou esse movimento e está ganhando bastante força. Aqui no Brasil, quem trouxe isso foi o Rogério Fernandes, da Nutprint, tá? Que é um concorrente meu, olha só. Mas por quê? Como eu disse, que eu reforço, né? Que, cara, isso não é para uma assistência técnica. Isso é para todo mundo, é para o consumidor. Porque isso que não abrange só eletrônico, como notebook, placa de vídeo, placa-mãe, servidores. Abrange tudo. TV, micro-ondas, tudo, tudo, tudo. Tudo que você tem, que é um eletrônico, que tem parte elétrica, abrange isso, tá? É o direito, literalmente, é entregar peça, o fabricante entregar o fabricante, literalmente, tá? Eu vou explicar o porquê mais à frente. Não o representante da marca ou o montador da marca, mas o fabricante entregar peça para reposição, tá? Junto com o Rogério, eu me juntei ao Rogério Fernandes nessa causa, tá? E também, junto a nós dois, tem o Christian, tá? O InfoSquad também, que é um excelente profissional argentino ainda, olha só, né? Então, ele também está a par disso, ele também está junto conosco para movimentar isso. E, olha só, depois que der certo aqui, se der certo, aí sim ele vai tentar implementar isso na Argentina também, olha só. Mas isso é muito interessante e muito importante para todos os consumidores, tá? Isso abrange todo mundo, não é uma assistência técnica. Até porque, em primeiro ponto, o que acontece? O Rogério, ele lançou um vídeo que é muito interessante, que vocês assistam, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também, se eu lembrar, ou aqui no card também, se eu lembrar, eu acabo esquecendo, né? Na hora de subir o vídeo, é um meio burocrático fazer isso aí, né? Colocar esses cardzinhos, mas beleza. Ele colocou um ponto que é muito interessante, que é o quê? Se, a partir do momento que isso vira uma lei, e essa lei é executada, que já é outra história, né? Até ser cumprida é outra história, mas isso vira uma lei. Você, consumidor, pode entrar em contato, ó, eu tenho um notebook Asus, que a tela dele quebrou. Você, consumidor, vai poder entrar em contato com a Asus, né? O representante, ou a pessoa que vendeu, vai falar assim, olha só, minha tela quebrou, preciso de outra. Você mesmo pode trocar isso. Você mesmo, dependendo de telas, que não são coladas, por exemplo, são parafusos ali, quatro parafusinhos, algumas são só travas, tira ali, você mesmo pode fazer. Então, enxerga que, do ponto de vista de assistência, talvez não seja uma coisa boa para mim, porque eu estou perdendo cliente nisso, sabe? Só que, em contrapartida, eu, como consumidor, também terei mais oportunidades, muito mais oportunidades, e, consequentemente, nem todo mundo vai querer trocar a tela. O cara, ah, beleza, o cara pede a tela lá, sabe? Mas ele não quer abrir, não quer conhecer isso. Traz para mim, eu vou lá, vou cobrar mão de obra para fazer aquele serviço, e vou ter, eu vou ganhar dinheiro. Então, seja, é benéfico como consumidor e é benéfico como assistência técnica, certo? Como eu disse, alguns eu vou perder, o cara vai lá curioso, vai lá e faz. Mas tudo bem, não tem importância isso, não tem importância. O que acontece? O que eu estou vendo acontecer, que talvez nem esteja mais no ar, né? São, é, tem que tomar muito cuidado com o que eu falo, tá? Muito cuidado mesmo, porque são marcas, marcas, representantes de marcas, dizendo que isso, e tentando convencer as pessoas de que isso faria com que o valor dos componentes, das placas de vídeo, né, notebooks, computadores, eletrônicos, de modo geral, iria aumentar muito. Ora, ora, como se já não estivesse muito alto, né? Ora, ora, né? Bom, mas está alto por outros fatores, né, que tem relação com o que a gente está passando nesse momento, desde 2020, tá? Mas, enfim, voltando à normalidade isso, né, supondo que abaixa o valor, consumidor, é, aí eu vejo fabricante dizendo isso. Pra quê? Não. Na intenção simples e pura de, olha só, não vamos entrar nesse mérito, por quê? Porque senão você, consumidor, você, telespectador meu, né, vai simplesmente pagar mais caro pelas coisas. Pessoal, simplesmente livre mercado. Não tem nada além de livre mercado. O Rogério me colocou um ponto que faz muito sentido pra mim. Olha só, hoje em dia, os fabricantes, é, um exemplo, tá? Meu notebook é da marca MSI. Quem fabrica esse teclado que vocês estão vendo aqui, não é a MSI, sabe? É outra marca, geralmente, Chicone, eu nem sei o nome da empresa chinesa que fabrica. Só que ela é uma outra empresa que fabrica o teclado e manda pra MSI. Tá, tá aqui, ó, fabricado, pronto, usa ele aí no seu projeto. Pronto, então o projeto, ah, eu quero um teclado assim pra usar no meu projeto, vai lá, o fabricante solicita, o montador solicita, o designer solicita, e o fabricante, né, o Chicone, vai lá, faz o teclado e manda. Processador. Quem fabrica o processador da MSI não é a MSI. Nesse caso aqui meu, é o Intel, certo? Poderia ser o AMD também, certo? Quem fabrica a tela do meu equipamento não é a MSI, é outra marca. LG, enfim, Samsung, tem várias marcas que fabricam, né? Nem Samsung, Light On, né, tem várias marcas. Só que a MSI não fabrica, certo? Então, vocês estão entendendo? Quem fabrica a memória, Kingston, é outra empresa. Os fabricantes são outros. Quem fabrica a placa-mãe, onde vai soldar os componentes. Quanta, é, é, qual outra? Pô, é, quanta, nossa, me fugiu da cabeça agora, tá? Tem vários fabricantes de placa-mãe, certo? O JG Parar, né, a gente tá lutando pra quê? Pra esses, esses componentes sejam disponibilizados não só para autorizadas, tá? Quando uma autorizada ou um representante marca vem falar uma coisa no sentido Ah, mas vai encarecer muito o eletrônico pra você. Então, ó, eu tô aí, eu não concordo, certo? Isso aí é uma grande balela. Por quê? Porque o fabricante, ele já faz as placas, ele já disponibiliza as placas. Só que ele disponibiliza apenas para autorizada, certo? Só isso. E outra, se existe demanda, certo? Se, tá, ó, vendeu 10 milhões desse MSI, certo? Pessoal, o fabricante, ele tá, ele tá fazendo a placa, porque 10 milhões, vamos supor que 1 milhão dê problema, certo? 1 milhão desses 10 milhões dê problema. Ele vai vender essa placa. Se ele vai vender essa placa, é benéfico para ele, para o mercado, para o consumidor, continuar fabricando essa placa. Ou seja, enquanto houver demanda, tá? Enquanto houver demanda, é, ou melhor, enquanto houver oferta, vai ter demanda. Por quê? Porque assim funciona uma empresa. Pô, tem 1 milhão de pessoas que deixou a água cair, não queimou por garantia, deixou a água cair, deixou o equipamento cair no chão, caiu, estragou, aliás, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, certo? Aconteceu a situação. Bom, o fabricante, ele vai querer vender a placa. Se ele quer, se é uma empresa, e a empresa tem por primórdio, né, gerar lucro, ele vai, quando você vai fabricando a placa, e vai vender essa placa. E diga até mais, o cara, a empresa, o fabricante, sequer precisa, ficar, investir novas tecnologias na velocidade que é feito hoje. Por quê? O cara que tá fabricando a placa, ele já tem um know-how pra fabricar. Então, essa balela de, ah, porque vai encarecer, vai subir o valor, isso aí é uma grande falácia. Uma grande falácia. O fabricante vai fazer até quando houver lucro. Ele tem lucro, porque tem 1 milhão de peças, de equipamentos como esse, que precisando de placa, teclado, isso aqui, ele vai deixar lá, porque ele vai vender aquilo. Ele vai vender aquilo. E, mais uma vez, né, o que a gente tá, e outra, o fabricante, ele já faz a placa sobre essa lente, a mais, só que ele só passa pro representante, ele só passa pra autorizada. O que a gente tá defendendo aqui, de fato, é, além, obviamente, de esquema elétrico, informação, esquema, board viewer, bios, né, são arquivos, são arquivos, basicamente, né, que a gente, são informações, basicamente, não são peças em si, e isso a gente quer que também esse ponto seja disponibilizado, a gente também tá solicitando que os fabricantes tenham a liberdade de entregar para o consumidor isso. Não só pros autorizados, não só pra eles, porque isso sim é ruim. Por que que um representante de marca ou um autorizado vai falar assim, olha só, vai subir o valor, então talvez não seja tão interessante fazer esse tipo de abaixo assinado, esse projeto de lei, talvez não seja tão interessante. Por que, pessoal? Porque o autorizado, a empresa autorizada, ou o representante de uma marca X ou Y, ele já tem acesso a isso, vocês estão entendendo? Ele já tem acesso a board viewer, ele tem acesso a esquema, ele tem acesso a bios, ele tem acesso a peças específicas, até mesmo chips que não são fabricados pela marca que ele representa, mas ainda assim ele consegue, ele tem acesso a isso, porque o fabricante, o montador da placa de vídeo, placa-mãe, notebook, ele tem lá um estoque guardado, só que só eles têm isso. Então o que acontece? Um representante de marca, ou um fabricante, ou um montador de marca, ele não quer que esse mercado fique aberto. Por que? Porque ele vai perder o controle. Eles têm um, digamos, entre aspas, um monopólio no seguinte quesito, olha só, eu tenho um chip para o seu equipamento, queimou o chip, não é garantia, não é nada disso, eu tenho o chip, só eu tenho o chip. O que acontece quando uma empresa só tem um monopólio das coisas? O preço vai lá em cima, o preço é lá em cima. Esse cara é o único cara que pode consertar o seu equipamento, porque ele tem um acordo por ser um representante, ou ser uma autorizada, certo? E ele tem um acordo, e estou falando de todos os representantes, todos os autorizados, ele tem um acordo com a empresa que ele representa, certo? Ele vai lá, olha, quer o tal chip, a empresa vai lá e fornece para ele. E ele pode colocar o preço que ele quiser. Vocês estão entendendo o porquê que isso, um representante de marca, ou um montador, ele nunca vai defender, pelo menos na sua sinceridade, o direito de reparar, porque para ele não é benéfico, e para ele o direito de reparar já funciona. Eu não sei que não funciona 100%, mas já funciona muito mais do que assistência técnica. Então, vocês estão entendendo qual é a verdadeira situação por trás disso tudo? Então, prestem muita atenção, tá? O direito de reparar é uma coisa que vem para beneficiar todo mundo. Não é só assistência técnica, é todo mundo, que a gente está falando de tudo, notebook, TV, como eu falei. Então, assim, prestem bastante atenção nisso. Quando alguém vier com esse discurso de, ah, mas vai subir, pessoal, a empresa quer ter lucro. Enquanto tem pessoas querendo aquele produto, ela vai fabricar. Um exemplo, a álcool em gel, há pouco tempo a gente passou por isso, a álcool em gel. Várias empresas desdobraram lá para converter a produção de produto químico lá, de limpeza, para álcool em gel. Por quê? Porque era uma coisa que estava precisando com muita, com muita, estava escasso, né? Estava precisando, porque ninguém estava preparado para o uso tão grande de álcool em gel. Então, se existem pessoas querendo aquele produto, ela vai continuar fabricando. E isso faz com que, quanto mais produtos no mercado, quanto mais abertos sejam o mercado, mais barato fiquem as coisas. O fabricante, ele não vai, o montador, representante de marca, ou o fabricante, MSI, ASO, ele não vai ter que comprar 10 mil placas-mães e 10 mil para o salão de deixar de estoque. Não! A fábrica vai lá, produz aquilo de acordo com a demanda e entrega. Vocês estão entendendo a diferença? Então, não tentem monopolizar as coisas. Não sejam convencidos de representantes de marca, de montadores, porque eles têm um interesse próprio, que é o quê? Manter esse monopólio. Isso é interessante para eles. E essa visão, eu acabei de ter assistindo o vídeo do Rogério Fernandes. Porque ele falou, cara, o fabricante, que é o fabricante de teclado, ele vai lá e ele quer vender. Ele quer vender, porque ele montou uma estrutura gigante para fabricar isso aqui e ele quer vender. Só que ele só pode vender para o representante. Ele só pode vender para o montador. Se abre o mercado, mais pessoas querem aquilo, onde isso seria ruim? Isso é a minha visão. É a visão que eu acabei de ter aí, essa visão. Se você não concorda, comenta aqui embaixo, não tem importância. Comenta aqui embaixo. Ah, porque isso, aquilo, certo? Eles estão sem ofensa, sem nada. Mas vejam, analise a situação e pare um pouco para pensar. Não tem um pingo de sentido isso? Pessoal, quanto mais oferta a gente tem, mais barato é. Mais barato é, tá? Um exemplo bem banal sobre isso. Quando você vai, eu vou aqui em Goiânia, tem alguns lugares aí que são bairros mais humildes, vamos dizer assim, que tem um monte de restaurante de esquina, um monte de restaurante. Você vê a marmita lá de R$8,00, né? E quando você vai em um lugar que não tem restaurante, a marmita lá custa R$15,00, R$20,00, R$30,00, certo? Por quê? Porque tem vários restaurantes no mesmo lugar. Quanto mais produtos a gente tem no mercado, melhor é para o mercado. Porque as pessoas vão tentar, obviamente, produzir mais produtos porque vão ganhar dinheiro naquilo. E para quem fala, ah, mas a marmita é de péssima qualidade, é de R$8,00. Ok, o que vai acontecer? Ninguém mais vai comer lá, certo? E essa pessoa ou vai ter que aumentar, melhorar a qualidade, ou vai ter que aumentar o valor e se igualar com o mercado. É mais ou menos isso que vai acontecer se o direito de reparar passar, tá? Esse direito de reparar já está na mão de um deputado, certo? Ele já está na mão de um deputado. Ele tinha feito já um projeto de lei, certo? Esse projeto de lei, ele foi membrado, não é nem a palavra. Ele foi juntado, ele fez um projeto de lei só para isso. Ele foi juntado com outro projeto de lei que já estava em tramitação. Só que esse outro projeto de lei não tem muita similaridade do que a gente está buscando, sabe? Que é como eu falei, buscar componentes, peças no modo geral, além de views, esquema, board viewer, por exemplo. Então o que acontece? A gente tentou desmembrar esse... E olha só, o Rogério, que foi o cara que trouxe esse movimento no Brasil, ele conseguiu falar diretamente com esse deputado e também com o assessor dele. Então assim, eles estão super solistos em ajudar essa causa. Então assim, o que vocês podem fazer? Assinar a petição, de verdade, assinar. Quanto mais força a gente tiver em relação a isso, melhor vai ser. Então a gente tentou desmembrar isso, quando eu falava, gente, é o deputado lá, junto com o Rogério, as coisas parlamentares lá, né? Tentou desmembrar, parece que não conseguiu desmembrar, tá? Não é integrado aí, então vai entrar com um novo processo. E olha só que coincidência, né? Vai entrar 2022, já em ano de eleição. Tem melhor época do que a gente conseguir com os políticos, né? Uma coisa que vai beneficiar todo mundo? É o melhor momento, tá? O que você pode fazer, pessoal? Não custa nada, é muito rápido, muito barato, tá? Muito barato não, é zero custo, né? Vai gastar, ó, um, dois, três cliques do mouse aí, certo? Então é barato, porque acaba, quer ou não, o clique do mouse vai acabar, quando mais você clica, mais rápido ele vai estragar. Não, mas é muito barato, certo? Pra você ir lá fazer a assinatura. Isso é muito importante pra gente, beleza? Isso aí, tá? Dado o recado, tá? Espero que entendam isso e comentem aqui embaixo se você discorda, se você concorda. Mas, no meu ponto de vista, faz muito sentido. Valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal.